Venha conhecer a floricultura mais linda do circuito das águas. Aqui você encontra as mais lindas flores da época, buquês para presentear quem você ama, orquídeas, cestas personalizadas, aromatizadores e também arranjos com flores desidratadas. Venha nos visitar na Avenida Governador Laudonatel 84, loja 5 e 6, no centro de Serra Negra. E contamos com o estacionamento na Porta da Floricultura. Venha deixar o seu ambiente mais lindo e aconchegante com o Jardim da Vilma.